Música Fala rapaziada beleza Uou bem que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje tamo aqui de novo Com o Beurim Beto E hoje to com a portuguesa Você é a portuguesa Eu sou tudo bem contigo Tudo bem contigo e comigo ta tudo Comigo também ta tudo e contigo E contigo também ta tudo E contigo E cadê o peixe O peixe vem conosco O peixe Não que negativo Cadê o peixe Cadê o peixe O peixe ta chegando Quanta velocidade O peixe O peixe O peixe O peixe O peixe O peixe Então galera a gente vai entrar aqui numa sala E quando a gente entrar a gente volta E eu vou ganhar óbvio né Ah ganhar também não Cuidado com o tome hein Luiz Cuidado com o tome Cuidado com o tome É óbvio que vou ganhar Então a gente Bom galera o tema de agora é Boneco de neve Eu vou fazer o Olaf Eu vou fazer o Olaf O tamanho Mito né O meu vai ficar melhor O meu vai ficar melhor então Mano É óbvio meu que vamos fazer o Olaf meu Ou o Olaf sei lá Eu vou ficar muito melhor que o de vocês Eu queria falar pra vocês não Ah O Olaf meu Ainda agora dizeste Não sabias Mano eu sou o let it go em pessoa velho Você é o let it go? Eu sou Eu sou o let it off Meu Deus Tira o Luiz da calma por favor Caso Mas ele não disse let it on mano Let it go Ele disse let it go Mas então o let it traz Let it go Let it go Não Caso Não Caso Meu ouvido Não só o teu Nossa Caso Vai de leve Eu acho que o Caso Faz cosplay Quem vai ser o pior cantor Let it go 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 Não Caso Meu ouvido Negativo Caso Negativo Não Caso Imagina Imagina que eu estou só fazendo uma cantoria Uma cantoria não Projeto de cantoria Pelo amor de Deus né Caso E cantando de lixados que vocês são Por que vocês são tão maus comigo Oh Tadinho dele Que negativo Meu Fogo vocês são tão negativos comigo Tadinho dele Pare meu Não fale de negatividade Eu só tava cantando let it go Oh de uma forma bem escrota Fica da mãe Mano o meu ta ficando bonitinho falar pra vocês hein O meu ta ficando uma escruticia Ah vai combinar contigo O meu não ta ficando gordo ta ficando magrinho meu Olaf Oh Wolf Oh Wolf Não pode os gordinha que ó Tadinho Ai Caso meu ouvido Oh o Caso fez cursinho pra cantar mal Nossa cursinho já ta formado filho Ele da aula na faculdade de cantar mal Nossa senhora Ai 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 Meu Deus Caso Eu não gosto de problema com a minha cantoria Eu acho que nem o Wolf cantando restart assim tão ruim Oh eu canto bem? Não eu acho que o Wolf canta melhor Ahn Ahn Fresno Apaga as memórias Não Wolf Não Eu tava a brincar só meu Era pra cantar de verdade Oh meu ta ficando bonitinho falar pra vocês hein Ah bonito Ta ficando uma bosta né Ah o meu Wolf Bonitinho é o que Luiz? É um feio arrumadinho É ta ficando um feio arrumadinho digamos assim né Aqui Pelo amor de deus que bosta é esta mano? O que eu to fazer? Ta fazendo sua cara Nooooooo Bateu Granda lixado meu Granda fiada Eu vou te bater Seria Faz uma porrada quando eu te vi Granda lixado meu Filha da mãe Nossa que horrível Let it go Não Caso não Caso O Caso você esta de negatividade ultimamente Muito nega Hummm Let it go Oh Wolf Agora eu vou fazendo aqui o Tu não ta com o negocio da cala assim pra que caia não? Granda lixado meu Granda lixado meu Granda lixado meu Mas não agora eu agora to fazendo aqui o bonézinho dele Nossa faltou minutos mas da tempo nem ferrando Ele tem bonézinho? Tem Eu vou fazer um Olaf com o boné Mas ele é fish? É Ele é baita fish meu É Vocês não sabia que ele era fish? Eu pensei que ele era gato Pelo amor de deus mano Pelo menos eu faço piadinhas Nossa falou que você não faz piada nenhuma cara Prefiro não fazer piadas né com essa piada tão escrota Nossa É que eu faço pra combinar contigo Deve ser né Não era tempo Não era tempo Não era tempo O Cacuzo é o português mais bonito que existe no mundo Obrigado É também E mais iludido também E aí Cacuzo Acho que ele ficou bem triste Não fique triste É positivo Ai o meu não vai dar tempo peixe Isso foi negativo mano Não Não é negativo Sempre é positivo Ai deu limite de altura Morreu O meu ficou muito lindo O meu ficou muito épico É sério O meu ficou muito fiche Falar sério O meu ficou muito fiche O meu ficou muito fiche meu Sério Curtei pra caroças O meu tem bracinho cotoco O meu ficou muito fico O meu também tem os bracinhos Uh que bom Que bonitinho Que bonitinho Eu vou dar um good Wolf hashtag ADR meu Eu vou dar um good Porque ele foi fofo meu Que isso Vamos ver Olha lá Olha a fera Nossa Que bosta Cara Eu sei que tu és melhor do que isto Wolf A sério Legendário Legendário Olha lá o cara Legendário Olha lá Olá seus trouxas Olha lá Meu Deus do céu mano Ficou bonito Ficou bonito mano Um poupizinho Eu dei um good Eu gostei Não um coquizinho Eu quis pra não perder a amizade Tentai com as coisinhas Ó o meu ficou bonito Nossa Que braços são esses mano Super poupi velho Meu é legendário Mano vocês tem que ver o meu Vocês tem que ver o meu O meu ficou muito fiche Super poupizá Olha o meu Olha não Oh pago Ficou bonitinho Um okeizinho vai É bonito Tá bonito Um okeizinho Um okeizinho Pra não perder a amizade vai Mas os bonecos de neve Nunca tem empate Nossa que bosta Que bosta Que bosta Não meu meu ficou bonito Não digam isso E é também super poupi né cara Tentai deslistados meu Ficou muito bonito Ficou muito bonito meu Que isso uma cenoura Você anda na cenoura Você anda na cenoura Ai que gostoso Não É um boneco de neve descongelado Ah que bosta Nossa que bosta Vamos ver Ah É um pinguim É um pinguim É um pinguim É o Olaf É um projeto de Olaf É o Olaf mano É um projeto de Olaf né Luiz Olha esse ficou fiche Ficou da hora Esse ficou fiche Ficou fiche Um good Um good Esse ficou um fiche Esse ficou fiche Esse ficou mais bonito que o do caso Ganal lixado Esse ficou mais bonito que o do caso O cara tem uma verruga no nariz Um pupizinho Um pupizinho vai pra não perder amizade Eu não gostei não Um pupizinho pra não perder amizade Eu não gostei Ah 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 Um okeizinho vai Um okeizinho Ficou super pupizinho E a estrelai bokei É um okeizinho É um okeizinho É até lixado meu Ficou bonitinho até vai Ah ficou bonitinho O okeizinho merece Ficou melhor que o do caso né Ficou bem melhor que o do caso Ficou bem melhor que o do caso Essa merda ganhou velho Prepara pra musiquinha Prepara pra musiquinha Como é que é a musiquinha Não Os três o meu ficou melhor Como é que é a musiquinha Ah não Foi mais bonito É um okeizinho É um okeizinho É um okeizinho E tome 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 Vai do passinho Agora tome 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 O meu ficou muito melhor velho Não ficou já tome Tome O teu foi o melhor Não o seu ficou uma bosta cara Não vai te lixar o Elf O teu ficou uma bosta Ah mano do Luiz ficou uma bosta e ganhou E tome 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 Bom galera Vocês viram que a merda do boneco de neve do Luiz ganhou velho Pelo amor Mano O boneco mais feio de todos O meu mais zica da baladinha né Ganhou velho Pelo amor de deus mano Meu deus Eu vou bater no Luiz quando eu vi Eu não gostei também não caso Eu achei Bora bater no Luiz Bora bater no Luiz Bora dar um soco no Luiz Boneco de neve feio Mas é bonito É feio 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 Mesmo cocô mano Mesmo cocô meu Mesmo cocô mano Mas é isso ai galera Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like pro bonito Que é muito bonito pro vídeo E para o canal O canal da portuguesa E do peixinho Tá na descrição meu Postem lá que é muito legal meu Do peixoto Do peixoto Do peixonal tá Eu não achei que ele tinha que ter ganhado O meu ficou mais legal Mas o do peixe é mais criativo Não meu ficou mais legal Mas é isso ai pessoal Um beijo Abraço E fomos Tchau Tchau